A Brigada Militar recebeu 134 novas viaturas e cerca de mil coletes balísticos adquiridos com recursos da Consulta Popular e do Fundo Especial da Segurança Pública. A solenidade de entrega ocorreu no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Em torno de 100 municípios foram contemplados com os veículos. O governador Eduardo Leite, o vice-secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além do comandante-geral da BM, Coronel Mário Iqueda, participaram da cerimônia. Na ocasião, foi assinado também o decreto que institui a Operação Verão 2020, que ocorre entre os dias 21 de dezembro e 2 de março do próximo ano em todo o litoral gaúcho e envolve diversos órgãos públicos durante todo o veraneio. Legenda por Sônia Ruberti